Doutor Tiberio 13 O hospital da mulher Doutor Tiberio tá do lado Daquilo que o povo quer Mais saúde e educação Emprego pro povão Bombaça vai avançar Doutor Tiberio é honesto, é competente O 13 vai na frente, ele é querido e popular Vamos bombaça, a vez do povo é agora Vote 13, tá na hora da cidade avançar Escolha certo para não votar errado O povo tá preparado e pede a mudança já O 13 é forte, é a força do povão Vote certo, meu irmão, que Deus vai abençoar Doutor Tiberio é 13, nosso prefeito Por uma nova bombaça, tá na hora de mudar É competente, é um homem de valor Escolhi de abençoar pela mão do Criador Doutor Tiberio é 13, nosso prefeito Por uma nova bombaça, tá na hora de mudar É competente, é um homem de valor Escolhi de abençoar pela mão do Criador Doutor Tiberio é honesto, é competente O 13 vai na frente, ele é querido e popular Vamos bombaça, a vez do povo é agora Vote 13, tá na hora da cidade avançar Escolha certo para não votar errado O povo tá preparado e pede a mudança já O 13 é forte, é a força do povão Vote certo, meu irmão, que Deus vai abençoar Doutor Tiberio é 13, nosso prefeito Por uma nova bombaça, tá na hora de mudar É competente, é um homem de valor Escolhi de abençoar pela mão do Criador Doutor Tiberio é 13, nosso prefeito Por uma nova bombaça, tá na hora de mudar É competente, é um homem de valor Escolhi de abençoar pela mão do Criador É, dia 15 de novembro, vote 13 É doutor Tiberio para prefeito O nosso vice é o Dudinho Vote 13, eu falei 13 É doutor Tiberio para prefeito Mombaça, vote 13